Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um cartão de crédito sem anuidade que chegou no mercado, que é o Banese Card. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, mais um cartão, o Banese Card é um cartão sem tarifas, sem anuidade. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre este cartão, depois vamos tirar as informações juntos com vocês. O cartão Banese Card é aceito em mais de 40 mil estabelecimentos. Ele também pode ser utilizado nas maquininhas da Cielo, tá bom? E as vantagens deste cartão, que você pode parcelar suas cobrinhas até 12 vezes no cartão Banese Card. Ele não tem anuidade, não possui taxa de adesão, possui cartões adicionais sem custo, várias opções de vencimento da fatura. Você acompanha em tempo real todos os detalhes do cartão por SMS, aplicativo e portal. Você tem até 40 dias para começar a pagar sem encargos. Você pode receber a fatura por e-mail, de maneira simples, segura e ágil. Possui código de barras único, ou seja, você pode efetuar o pagamento da sua fatura atual com o código de barras da fatura anterior. Então, caso você não receba a fatura, você pode pagar com a fatura anterior, tá bom? Tem o aplicativo Banese Card também, tá certo? E o portal banesecard.com.br Ele é um cartão considerado aí do Banco Banese, tá? O Banco Banese é do Sergipe, tá bom? Então, a renda mínima exigida é de um salário mínimo, ter maior de 18 anos, e o cartão passa por análise de crédito também. Vamos ver se tem alguma tarifa no cartão escondida aí. Bem, aviso de SMS é gratuito. Segunda via do comprovante de pagamento, gratuito. Anuidade do cartão é gratuito. Avaliação de crédito, se você usar R$12,00. E segunda via do cartão, R$9,00. Ou seja, não tem nenhuma outra taxa a não ser essa de R$12,00. A avaliação de crédito, caso você utilize o valor acima do limite estabelecido, e se você solicitar uma segunda via do cartão, vai pagar aí R$9,00 pela segunda via da emissão desse cartão. O Banese Card não carrega uma bandeira que a gente conhece como Visa, Master, Hypercar, Diners, Elo, e sim a própria bandeira do próprio banco Banese. Um dos problemas do cartão é que só está disponível em alguma cidade nos estados que eu vou mostrar para vocês. Só está disponível nos estados do Sergipe, Alagoas, Bahia, Paraíba e grandes redes espalhadas por todo o país, no caso que ele se refere às maquininhas da Cielo. Então, somente nesses quatro estados está disponível esse cartão. É um cartão mais regional. Ele está ligado somente nesses quatro estados aí. Mas as pessoas me perguntam muito aqui no canal. Leandro, esse cartão aumenta ou diminui o score? Sim, porque eles são obrigados a informar a Serasa, a Boa Vista, o Banco Central, que a pessoa adquiriu crédito. Como o banco é obrigado a mostrar que a pessoa tem, se o cliente tem, crédito com a instituição, eles informam o Banco Central, o Serasa, a Boa Vista, a SPC Brasil, a COD, com certeza recebe a informação também. Então, nesse caso, o score pode subir, pode aumentar sim com esse cartão também. Por que eu trouxe esse cartão aqui para falar dele, se ele não é um cartão nacional? Ele é um cartão que é aceito nacional, porém só pode ser solicitado nesses quatro estados, como eu falei para vocês aqui. E como tem muito pedido desse cartão aqui no canal, eu tive que trazer o vídeo para vocês aqui falando desse cartão. Ele é bom cartão, Leandro? Logicamente, quando você compara esses cartões com cartões Visa, Mastercard, Hipercar, Elo, ele acaba sendo um cartão pequeno. Coloca ele até mesmo abaixo do cabal. Então, é um cartão muito local, nesses estados talvez é muito utilizado, mas, se comparar ele com outras bandeiras de cartões, acaba não sendo um bom cartão. Você pode ver que nem benefício tem no seu programa de fidelidade, como tem nesses outros cartões aí fortes. Mas, para quem não tem nenhum cartão de crédito, está iniciando agora e acha legal ter um cartão sem anuidade, que esse não compra anuidade, não tem tarifa nenhuma, se você comprar e pagar na data certinho, não vai pagar juros, então, acaba sendo um bom cartão, porque você vai ter ele na sua casa aí, sem pagar anuidade nenhuma, não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, referente então, ao cartão Banese Card. Vamos para os abraços então! Gente, o fundo está verde, baseado a cor do cartão, mas não foi proposital não. Eu estou em outro local hoje, então acabou ficando o fundo verde, batendo aí com o cartão Banese Card. Abraço de hoje, vai para o meu amigo Diogo Rezende Araújo, um grande abraço! Vá Oliveira, um grande abraço para você também! Atila Fogaça, um grande abraço também! Sheila Maria, outro abraço para você, minha querida! João Barbosa dos Santos, um grande abraço também! E Samy de Oliveira Silva, sempre ligado aqui no canal também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!